No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, dois de julho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do bombeiro brasileiro. E o dia do hospital. Estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Marinha do Brasil terá sistema para monitorar Bahia de Guanabara no Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio atrasa pagamento do programa Família Carioca. Novas regras de portabilidade do salário já estão em vigor. Tribunal Superior Eleitoral divulga limite de gastos para as eleições de outubro. Coreias do Sul e do Norte voltam a normalizar a comunicação militar marítima. López Obrador é eleito presidente do México. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Idealizado como uma parceria público-privada que viabilizaria uma revolução urbana sem o uso de recursos públicos, o projeto Porto Maravilha já custou 280 milhões e 500 mil reais à Prefeitura do Rio desde junho de 2016. Com a saída da concessionária que cuidava da área de um milhão de metros quadrados, o município teve que assumir as despesas que podem chegar a 140 milhões de reais por ano, de acordo com o previsto no contrato de concessão. O projeto está à deriva porque o Fundo Imobiliário, administrado pela Caixa Econômica Federal, que deveria financiar as obras de infraestrutura e a manutenção, está insolvente há dois anos e, por isso, deixou de repassar recursos à concessionária Porto Novo. A CEDAI vai realizar a manutenção preventiva anual no sistema imunana laranjal. O serviço começou na manhã desta segunda-feira e pode durar 24 horas. Quem mora em São Gonçalo, Niterói, Ilha de Paquetá, no Rio, parte de Maricá e Porto das Caixas e Manilha, em Itaboraí, devem economizar para não ficar sem água. Os técnicos da companhia vão fazer vistoria nos reservatórios, nos canais de água filtrada da estação de tratamento, nas adutoras e elevatórias que compõem o sistema. O sistema voltará a operar assim que for concluída a manutenção, mas o abastecimento, em alguns pontos, pode levar até 72 horas para normalizar. A Marinha vai terminar de implantar, até dezembro, um sistema de monitoramento na Baía de Guanabara para acompanhar e abordar toda embarcação que estiver fazendo um percurso suspeito. O programa será levado para todo o país e os militares pretendem atuar na costa brasileira e até nos rios da Amazônia e do Pantanal. O custo do projeto, apenas na Baía, está estimado em R$ 3,5 milhões. A Marinha já implantou 70% do projeto na Baía, mas a força ainda espera recursos para fazer a vigilância de pequenas embarcações à noite. A ideia é ter câmeras de visão noturna. Quase 60 mil famílias não receberam o pagamento do cartão Família Carioca no mês de junho. Ainda não existe uma previsão para que o repasse seja feito para a Caixa Econômica Federal, banco que executa o pagamento. Criado em dezembro de 2010, o Família Carioca é um programa de transferência de renda complementar ao programa Bolsa Família do Governo Federal. E o valor recebido por cada família varia entre R$ 20,00 e R$ 400,00. E depende da composição das famílias, porque o valor aumenta conforme o número de crianças e se existe a pessoa com deficiência ou idosos. O custo mensal aos cofres municipais é de R$ 4,7 milhões. E a data de pagamento disponibilizado junto com o Bolsa Família varia para cada pessoa. No Rio de Janeiro, 11 horas 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho. Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Dona de um hobby curioso, o fotógrafo Vinci de Melo sempre recolheu pedrinhas durante suas muitas viagens pelo mundo. Reunidas em um cenário anírico lembrando asteroides no espaço, as pequenas rochas são representadas nos nove fotogramas da amostra gratuita em órbite na Galeria Lúrix Arte Contemporânea. As obras da série Lápidos foram realizadas sem câmeras e sem negativos. As imagens surgem do contato dos objetos com a superfície do papel fotográfico. A Galeria Lúrix funciona de segunda a sexta, de meio-dia às oito da noite, aos sábados de meio-dia às quatro da tarde, e fica na rua Dias Ferreiras, número 214, no Leblon. Em sua quarta edição gratuita, o Festival de Cinema de Futebol do Brasil engrossa a programação com 12 filmes de diversas nacionalidades que traduzem nas telas a emoção do esporte. Alguns dos longas nacionais que vão ser vistos pelo público no Centro Cultural Banco do Brasil são Geraldinos, de Pedro Weisberg e Barrei a Minha Vida, um filme de Márcio Cavalcante. O CCBB fica na rua 1º de Março, número 66, no centro. O Museu Histórico Nacional do centro do Rio de Janeiro será a primeira instituição do país a ter um busto hiperrealista do Imperador Dom Pedro I. A escultura, que está sendo produzida por uma impressora 3D com base em reconstituição científica feita em um computador da face real do monarca, deve ficar pronto até o início de setembro. Para produzir a imagem base, o designer Cícero Moraes partiu de uma foto do crânio do Imperador obtida em 2012. Divulgada em 22 de abril, a imagem revelou um Imperador muito menos elegante do que aqueles construídos em 200 anos de cartilhas escolares, pinturas e oficiais e imaginário popular. A Casa Museu Eva Klabin prepara-se para o recesso escolar com atrações variadas do projeto Férias no Museu. Histórias contadas ao vivo acontecem na terça. Quarta é dia de brincadeiras inspiradas pelo universo de histórias em quadrinhos. Na quinta tem oficina de cordel e na sexta introdução a técnica de animação em stop motion. No fim de semana, entra em cena a Programa Detetives da Arqueologia, uma forma incentiva de apresentar o rico acervo do local ao público mirim. A Casa Museu Eva Klabin fica na Avenida Epitácio Pessoa, número 2480, na Lagoa. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais No início de 30 dias, a partir desta segunda-feira, com o período de férias dos ministros previstos em lei, não haverá sessões nas duas turmas da Corte do Plenário. Mas as questões urgentes que chegarem ao STF serão julgadas pela presidente, ministra Carmen Lúcia, que segue atuando no plantão. Em agosto, após o retorno dos trabalhos, já foram pautados diversos processos sobre temas polêmicos que aguardavam julgamento pela Corte. No dia 30 de agosto, o STF deve julgar uma ação que trata da possibilidade de pais se recusarem a matricular seus filhos em escolas públicas ou privadas tradicionais e educá-los em casa. O relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, deve entregar nesta segunda-feira à Comissão Missa de Orçamento um relatório final. Há pouco mais de dez dias foi aprovado o texto preliminar. A votação do parecer final está prevista para quarta-feira, na reunião da comissão. E pelo cronograma, a votação do relatório final deve ocorrer no dia 10 de julho na comissão. E o texto da LDO precisa ser votado pelos parlamentares, em sessão do plenário do Congresso Nacional até 17 de julho. Caso não seja votado até essa data, pode inviabilizar o recesso parlamentar, que vai de 17 de julho a 1º de agosto. As novas regras para a portabilidade salarial já estão em vigor. Esse tipo de portabilidade é quando um beneficiário de conta salário pede transferência de recursos para outra conta bancária ou de pagamento. Ao aderir à portabilidade, o salário passa a ser transferido automaticamente sem pagar tarifa. Entre as mudanças definidas em fevereiro pelo Conselho Monetário Nacional, está a inversão do procedimento de portabilidade. Em vez de o trabalhador pedir a transferência no banco onde o pregador mantém a conta salário, ele poderá fazer o pedido à instituição que mantenha a conta de destino. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o limite de gastos das campanhas eleitorais deste ano, bem como o limite quantitativo para a contratação de pessoal. Para o cargo de presidente da República, o teto vai ser de R$ 70 milhões para o primeiro turno, valor que pode ser acrescido em R$ 35 milhões caso haja o segundo turno. E o limite fixado às campanhas para deputado federal ficou em R$ 2,1 milhões. Para os cargos de deputado estadual, o teto ficou fixado em R$ 1 milhão. E no caso das campanhas para os governadores e senadores, o limite de gastos varia de acordo com o eleitorado de cada unidade da federação. No Rio de Janeiro, 11 horas 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Lohane Alvim. Quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia? As mulheres são cerca da metade da população mundial, mas quando se trata de representação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, elas estão em número bem menor. Atualmente, 28% dos pesquisadores de todo o mundo são mulheres. O estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura mostra que as diferenças entre meninos e meninas nada tem a ver com a capacidade intelectual de cada gênero. São construções sociais que começam desde cedo e são reforçadas na família e na escola que afastam as meninas dessas áreas. E existem 312 municípios no Brasil, especialmente na Bahia, com risco de surto de poliomielite. Foi o que alertou, neste fim de semana, o Ministério da Saúde. Há 28 anos, o Brasil não registra casos da doença. No entanto, o risco do surto retornar é grande por causa da resistência de pais e mães em vacinarem os filhos. A ameaça, segundo o Ministério, existe em todos os locais com cobertura abaixo de 95%, mas é estar mais crítica nessas 312 localidades. E o índice de uso de tecnologias digitais entre grandes empresas brasileiras aumentou de 63% para 73% entre o início de 2016 e 2018. O dado foi divulgado pela Confederação Nacional da Indústria em relatório sobre a adoção desses recursos técnicos nas linhas de produção, no modelo que vem sendo chamado de Indústria 4.0. De acordo com o levantamento, 48% das grandes empresas ouvidas afirmaram ter planos de investir em digitalização de suas plantas produtivas neste ano. Do total de entrevistas, 30% disseram não ter isso como meta para o ano e 20% não responderam. E para quem tem iPhone, uma ótima notícia. Um teste do site especializado em tecnologia Cinect mostrou que o sistema do iPhone 5S pode ficar mais rápido com o iOS 12, como foi prometido pela Apple. O levantamento mostra que a abertura do navegador Safari, por exemplo, foi 3,5 segundos mais rápida. A abertura do teclado também ficou mais veloz, com 1 segundo de diferença. No entanto, o teste também mostra que o tempo de abertura do app Mapa não mudou tanto e o desempenho foi classificado como idêntico com a atualização do sistema. E fico por aqui com as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,8956 para a compra e R$ 13,8971 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,5185 para a compra e R$ 4,5220 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954,00 e a inflação de maio medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,38% e a Bovespa opera em alta de 0,21%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. As autoridades emitiram alertas meteorológicos e decretaram evacuações da população diante de uma série de incêndios florestais impulsionados por fortes ventos e altas temperaturas que já destruíram milhares de hectares na Califórnia, nos Estados Unidos. O último incêndio atingiu no sábado o Condado de Iolo e na tarde deste domingo já havia devorado 9 mil hectares, sem que os bombeiros conseguissem deter qualquer frente. Ao menos 100 carros de bombeiros e uma dúzia de helicópteros combatem as chamas, que na tarde deste domingo cruzaram o Condado de Napa. Outro incêndio ativo atinge o Condado de Lake, incluindo um que destruiu 14.150 hectares, antes de ser contido pelos bombeiros na manhã deste domingo. E as autoridades de Israel vão continuar fornecendo ajuda humanitária aos refugiados sírios, que tentam escapar da guerra, mas não receberam nenhum civil em seu território. Não receberá nenhum civil no seu território. A afirmação foi feita pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Israel enviou toneladas de produtos, alimentos, roupas e medicamentos aos civis refugiados na parte síria das colinas de Golã, depois que eles fugiram dos combates no sul da Síria. Ele reiterou a exigência para que o Irã se retire militarmente da Síria, o que considera uma prioridade para o seu país. Israel ocupa desde 1967 uma parte das colinas de Golã, situada na fronteira entre os dois países, que prosseguem, de fato, em estado de guerra. As duas Coreias normalizaram de novo a comunicação entre seus navios de guerra como parte dos acordos para facilitar a aproximação e a desnuclearização da península. A afirmação foi feita pelo Ministério de Defesa sul-coreano. Pela primeira vez em 10 anos, as embarcações militares de ambos os países voltarão a se comunicar por rádio, com normalidade, para evitar episódios de tensão. Um navio da Marinha sul-coreana, situado perto da ilha de Yongpyon, realizou uma primeira transmissão de teste, a qual respondeu imediatamente e de maneira satisfatória uma embarcação norte-coreana. Os dois países, tecnicamente ainda em guerra, tinham acertado normalizar essas comunicações em meados de junho de 2004. O ex-prefeito da cidade do México, Andrés Manuel López Obrador, foi escolhido como o novo presidente do México nas eleições deste domingo. A vitória foi confirmada pelo Instituto Nacional Eleitoral em comunicado na madrugada desta segunda-feira. O próximo presidente deve encerrar a apuração com a porcentagem de votos entre 53% e 53,8%, segundo a projeção do resultado final da autoridade eleitoral do país, chamada de contagem rápida. Ele vai substituir Henrique Peña Nieto. Além da eleição para presidente, quase 89 milhões de mexicanos foram às urnas para escolher governadores, prefeitos e deputados locais e federais entre os mais de 18 mil cargos em disputa. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Inscrições para o Enad começam nesta segunda-feira e o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. As inscrições para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad deste ano, irão começar no dia 2 de julho. O edital foi publicado no Diário Oficial da União. Coordenadores de cursos de graduação deverão fazer as inscrições dos estudantes ingressantes e concluintes regulares entre 2 de julho e 12 de agosto. Além disso, os estudantes que estão finalizando o curso deverão efetuar o seu próprio cadastro entre os dias 14 de agosto e 21 de novembro. O estudante que for inscrito pela Instituição de Ensino Superior deverá criar um login e uma senha para ter acesso ao sistema Enad. Para se cadastrar, é necessário informar o CPF, um número de telefone com DDD e um endereço de e-mail válido. O Enad será aplicado em todo o país em 25 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, é o órgão responsável por aplicar o exame. Serão avaliadas 27 áreas do conhecimento. O teste é voltado para estudantes que estão em fase de conclusão de cursos de graduação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no exame deve constar em seu histórico escolar. Segundo o INEP, o Enad será composto por 10 questões de conhecimento geral, comum a todos os estudantes, sendo 2 discursivas e 8 de múltipla escolha, e 30 questões específicas de cada curso, sendo 3 discursivas e 27 de múltipla escolha. O Enad é a principal ferramenta para o cálculo dos indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior em todo o país. A cada ano, o Enad avalia um grupo diferente de cursos de graduação. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Taxa de desemprego atinge 13 milhões de pessoas no país. Mais informações com o repórter Cristiano Carlos. A taxa de desemprego no país se manteve estável durante os meses de março, abril e maio em comparação aos três meses anteriores. De acordo com números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, publicada nesta sexta-feira, cerca de 13 milhões e 200 mil pessoas estão desempregadas em todos os estados. Em comparação ao mesmo período de 2017, a taxa do desemprego caiu pouco mais de 0,5%, saindo de 13,3% para 12,7%. O número de empregados com carteira de trabalho assinada caiu 1,5% em comparação com dados levantados no mesmo período do ano passado. O número representa cerca de 500 mil trabalhadores a menos sem os direitos trabalhistas assegurados. Para o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simara Zeredo, os números ainda estão refletindo a crise econômica sofrida pelo país em 2013. Em função dessa crise, que começa ali em 2014, final de 2013, você tem uma redução expressiva na qualidade do emprego. A gente sabe da importância da carteira de trabalho assinada na vida do trabalhador brasileiro. Ela é que funciona principalmente na população de estados de renda mais baixo, com passaporte para crédito, do seguro-desemprego, da assistência social, do fundo de garantia, com uma crise econômica. Você tem uma redução dessa população trabalhando com a carteira. O número de trabalhadores no mercado informal cresceu no país em comparação aos dados do ano anterior. De acordo com a PNAD contínua do IBGE, a alta da informalidade foi de 2,5%. O número representa cerca de 600 mil pessoas a mais no mercado informal de trabalho. A Zeredo ressalta ainda que a informalidade no mercado de trabalho gera prejuízos para os governos e insegurança para os trabalhadores. Não é bom para o país, não é bom para a pessoa, ela não é bom para ninguém no médio, no curto e longo prazo. 80% dessa população nem cadastrada no CNPJ estão. Ou seja, é um negócio totalmente informal, com uma renda baixa, sem segurança. Muitos deles nem estão contribuindo com a Previdência. Ainda de acordo com a PNAD contínua do IBGE, as atividades econômicas que mais abriram vagas de trabalho nos meses de março, abril e maio deste ano foram a Administração Pública e Educação e Saúde Humana, com crescimento de quase 3%, ou seja, cerca de 420 mil novas vagas. O emprego recuou no comércio, nos serviços domésticos e na prestação de serviços voltada para a reparação de veículos automotores e motocicletas. A retração nesses setores foi de 1,5%, com cerca de 260 mil vagas a menos no mercado de trabalho. Nesta semana, o Banco Central diminuiu a expectativa de crescimento do país neste ano de pouco mais de 2,5% para 1,6%. A inflação deve fechar 2018 com leve alta, passando de 3,8% para 4,2%. A taxa de juros aplicada no país deve continuar em 6,5% ao ano, mas esse número pode aumentar no decorrer do próximo semestre. Reportagem Cristiano Carlos. Operadoras de planos de saúde podem cobrar até 40% do valor de procedimentos. Repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou que as operadoras de planos de saúde poderão cobrar dos clientes até 40% do valor de coparticipação e franquia. A nova regra consta em resolução normativa, publicada no Diário Oficial da União nesta semana. A coparticipação é a quantia paga pelo cliente e a operadora quando há um procedimento ou evento envolvendo a saúde do consumidor. Já a franquia é o valor estabelecido no contrato do plano de saúde até o qual a operadora não tem responsabilidade de cobertura. As duas categorias já estavam previstas em resolução desde 1998, mas a medida ainda não tinha sido regulamentada. Assim, não havia a definição legal do percentual máximo para a coparticipação, por exemplo. No entanto, a ANS orientava as operadoras dos planos a não cobrarem valores superiores a 30%. Ainda de acordo com a norma, o valor máximo a ser pago tanto pela coparticipação como pela franquia não pode ser superior à própria mensalidade já paga pelo consumidor. Para você entender melhor, imagine que o cliente paga R$ 200 todos os meses em um plano de saúde. Então, o limite mensal da coparticipação ou da franquia não pode ultrapassar R$ 200. Dessa forma, o beneficiário pagará o valor máximo de R$ 400. Vale ressaltar que o limite poderá ser aumentado em 50% quando os planos de saúde forem empresariais e quando esse aumento for definido por meio de acordos ou convenções coletivas de trabalho. As novas regras vão entrar em vigor em 180 dias e valem apenas para novos contratos realizados. Ou seja, contratos já em vigência não farão parte das mudanças na legislação. Reportagem Marquesan Araújo Ministério da Saúde estuda um novo esquema de tratamento de ranceníase. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. O Ministério da Saúde estuda mudar o esquema de tratamento da ranceníase para o esquema de multidrogaterapia única. A proposta está sendo avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec. E uma vez aprovada, trará aos pacientes a opção de um tratamento único, tanto para quem tem poucas bactérias no corpo, os palcibacilares, quanto para quem tem muitas, os multibacilares. O novo esquema também visa reduzir em seis meses o tempo de tratamento que hoje varia entre um ano e um ano e meio. A expectativa é que esse esquema traga mais qualidade de vida aos pacientes, como explica a coordenadora geral de ranceníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde, Carmelita Ribeiro Filha. Para o paciente que está tomando a medicação, reduzir de um ano, 12 meses, para seis meses, isso traz um benefício enorme para ele. Isso faz uma maior adesão ao paciente, ao tratamento, em relação a não ter falta, a não abandonar o tratamento, que é diferente um ano para seis meses. Favorece também ao paciente menor risco de efeitos adversos, porque reduz o tempo de tratamento. A ranceníase pode atingir qualquer pessoa, em qualquer idade. Por isso, devemos estar atentos aos sinais. O principal deles é a presença de manchas na pele com alteração de sensibilidade. Vale lembrar que, em breve, o tratamento será oferecido gratuitamente pelo SUS. Para saber mais, acesse saúde.gov.br. Reportagem Janarida Macena Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, como está o jogo da Seleção Brasileira contra o México agora? Pois é, meu caro Claudio Soares e Joana Barbosa. Olá, bom dia. Olá, Mirosmar. Bom dia para você também. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse sofrível primeiro tempo entre Brasil e México. Aqui, para quem estava acompanhando os bastidores aqui, estava tendo já uma divergência aqui. Já começar a escalecer isso aqui. O Brasil está empatando 100 gols com o México, já está no intervalo da partida. Particularmente, eu achei que a Seleção Brasileira enfim foi testada, pois ela está pegando uma Seleção que joga ofensivamente. A zaga, por enquanto, está saindo bem. E depois que o Brasil começou a se encontrar no sistema ofensivo, aos 20 minutos da segunda etapa. O Brasil, no meu bom de vista, está jogando muito bem. Vamos ver se mantém esse nível na segunda etapa. Eu discordo, não achei que o Brasil jogou tão bem. Primeiros 20 minutos, o Brasil tomou 3 sustos do México e não tinha finalizado ainda no jogo. E os laterais, Felipe Luiz e Pagnes, estão ficando duas avenidas. Ou seja, não estão marcando nada, não estão achando a marcação. Está complicado, não gostei desse primeiro tempo do Brasil. Sim, os números estão apontando que o Brasil, a superioridade da Seleção Brasileira, que visualmente se encontrou, como eu disse aqui, teve 10 finalizações. Sendo que 3 a gols, a Seleção Mexicana, apesar de toda essa pressão que você citou, ela não apresentou perigo. Acho que o único lance que a Seleção Mexicana apresentou um certo perigo foi no início do jogo. Aquela bola que o Alisson espalmou e sobrou para o atacante mexicano e mandou para fora. Fora isso, o Brasil é que teve mais oportunidades. Teve com o Gabriel Jesus, teve também com o Neymar. Está na hora do Oxô tomar um gol, né? É, o Oxô está sendo mais testado do que o Alisson, do meu ponto de vista. O Brasil, por enquanto, perdeu um pouquinho da porta de bola em relação às outras partidas. O Brasil tinha mais controle, a Seleção Mexicana impôs o seu ritmo. A gente tinha essa dúvida de qual seria a Seleção Mexicana que ia para esse jogo, se ia vir para cima ou se ia ficar retrancada. Não, ela estava indo para cima e está jogando de gol. Isso é muito interessante também. É, um jogo que está de gol para igual, né? Não está tendo ataque contra a defesa. E o México deu susto. Eu achei que o Brasil não foi tão bem como eu tinha falado. E não sei porquê, opinião pessoal agora. Estou achando que está com uma cara de prorrogação e pênaltis. Eu acho que tem totais condições do Brasil vencer esse jogo na segunda etapa sem precisar desse susto. Eu acho porque... Pelo menos um, né? Um golzinho apenas, um golzinho apenas. O Tite tem que aproximar... Eu acho que os jogadores, principalmente aquele tiro lá na frente, o Willian, que mais uma vez está desentuando dos demais. O Neymar, que também está apresentando mais... O Willian que ainda está abaixo. Exatamente. O Neymar, em relação a outra partida, já está começando a ganhar mais confiança. Está fazendo mais arrancadas, eu percebi isso. O Gabriel Jesus, mais uma vez, que por enquanto está desentuando. E acho que ele quer queira enfeitar demais. Está na hora do Firmino ser titular. Sim, teve um lance que ele recebeu sozinho. Em vez de ele mandar logo para o gol, como um bom camisa nova ele tem que fazer, ele quis enfeitar e nisso chegou a marcação mexicana. Eu acho que o Brasil tem que ter um pouquinho de paciência. Eu estou vendo que, principalmente o trio lá na frente, eles querem porque querem fazer logo o gol. Tem que ter um pouquinho de paciência para gerar tranquilidade aos demais jogadores. e aproveitar o desespero dos mexicanos e fazer logo esse gol. Para a gente ficar mais tranquilo e passar toda essa responsabilidade, todo esse peso para eles. Sim, também a defesa tem que ficar atenta, principalmente os laterais. O Fagner e o Felipe Luiz. O Felipe Luiz que já está com o cartão amarelo. Acho que até seria uma boa se puder botar o Marcelo. Embora também o Marcelo goste muito de atacar e deixar uma avenida também. É, o Felipe Luiz tem essa vantagem. Você falou que realmente a seleção mexicana apresentou as principais jogadas principalmente na ponta e nas laterais. Mas tanto o Fagner quanto o Felipe Luiz, eles não avançaram tanto assim nesse tempo. Eles fizeram uma linha de quatro ali no sistema defensivo. E isso acabou naturalmente dando espaço, mas deixou uma ressalva ali no sistema defensivo. Não ficou tão exposto assim, tanto o Thiago Silva quanto o Miranda. Sim, é tanto que está me chamando a atenção porque eu acho que nenhuma seleção tinha exigido tanto das laterais do Brasil até agora na Copa. Pois é. Isso mais uma vez mostra que a Copa começou para valer. Qual seria a alteração? Além do Firmino, você teria um outro nome que você possa colocar? Talvez o Felipe Luiz sair para o Marcelo porque, tipo, o cartão amarelo, né? O jogo mata-mata, ficar com a menos não é um bom negócio. Exato. E outra que eu estou pensando, não sei se o Douglas Costa pode entrar ainda no jogo se ele está hábito, né? Porque se machucou recentemente. Ou bota ele no lugar do Willian ou o Renato Augusto ou porque não até o Fernandinho no lugar dele. É, eu também até põe o Renato Augusto para segurar aquela bola ali no meio campo pois o Brasil tem que... Eu percebo que a seleção está apostando muito nas laterais e tem que ter uma alternância. O Willian está errando tudo. O Willian está errando absolutamente tudo e o Brasil tem que concentrar mais nas jogadas do meio campo. Acho até que ou o Fernandinho ou o Renato Augusto eles teriam a capacidade de furar a retranca mexicana que está com o Rafael Marques que é um dos seus principais destaques e deixar o Neymar mais solto para poder fazer mais jogadas de maior perigo que a seleção tem, né, meu João? Sim, ainda deixaria mais tempo para o Paulinho conseguir atacar e ter espaço para uma finalização que ele não teve no primeiro tempo. Pois é. Se a gente esperamos que a gente possa acompanhar a segunda etapa com o Brasil vencendo e a gente vencendo a gente fica aguardando o jogo que acontece lá em Rostov entre Bélgica e Japão. Que esperada esse confronto, hein? Tem uma super favorita que é a Bélgica mas essa Copa está mostrando que Zebra está passando à vontade lá, né? Exato. Espanha que não deixa enganar. Muitas campeãs do mundo já foram embora você vê que no lado direito da tabela uma Croácia e uma Rússia já estão nas quartas de finais pode ter uma Suíça, uma Suécia ou até uma Colômbia também como semifinalista então a Zebra está solta. Pois é. Então vamos aguardar aqui a gente vai agora acompanhar a segunda etapa e amanhã a gente comenta aí qual vai ser o desfecho da nossa seleção. Certo, Mirosmar? Correto, espero que uma vitória do Brasil. Esperamos. Com essas informações encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Marinha do Brasil terá sistema para monitorar Bahia de Guanabara no Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio atrasa o pagamento do programa Família Carioca. Novas regras de portabilidade do salário já estão em vigor. Tribunal Superior Eleitoral divulga limite de gastos para as eleições de outubro. Coreias do Sul e do Norte voltam a normalizar a comunicação militar marítima. Lopes Obrador, eleito presidente do México. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Paulo Henrique Gomes. Cristiano Carlos. Marquesan Araújo. Janari Damascena. Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Sorriso na Rio. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de 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 Jornalismo. Legenda Adriana Zanotto